Parado no balcão eu fico só ao observar Olhando de longe o meu grande amor dançar Será que a bebida já fez ela me esquecer? Não tô nem ligando do risco que eu vou correr O não eu já tenho, vou tirar a prova do sete Quem sabe dá tempo, tempo de um reset E quando me viu fez carinha de surpresa O sorrisão no rosto nunca vi tanta beleza Me puxou para dançar, chamando a atenção A festa parou para aplaudir nossa paixão E num só coro o povo cantou Eita que casal pra lá de apaixonado Eu ali parado, confesso que emocionado A luz ali brilhou, iluminando o nosso amor Resete, grudamos um no outro, feito rosa e um beija-flor Eita que casal pra lá de apaixonado 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 Eita que casal pra lá de apaixonado